If you don't fear your sanity before... If you don't fear your pomoc's instructor, the 메� tasei means that the status of the charityマ역 could attend off the lominh It's usually the one that got triggered from the lominh My matin routine on the lominh My matin routine on the Novido Russian Myburton was only quello chefe If you don't want to use theIS Learn what you wish Sit for lunch Your olhos attend healthy Amém. 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 Eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi. Olha lá, olha lá. Amém. O que está aqui? Coman, olha lá. Mas não é logo, cara é daqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Não tem nada diferente, não tem nada diferente, mas tudo esse é o meu o. Você não tem nada diferente, nem nada diferente, mas você vê o que você porque você não está aqui. Você não está aqui também. Você não tem nada diferente. Então é isso aí, você vê que vai ter que ficar com quem primeiro, mas você não. É isso aí, vamos ganhar dinheiro em casa. Vamos para você cá. Aqui esse dia é o que está. Se você não tem o que está com o que o que está aqui. Se você vem lá, por isso você vai ganhar dinheiro. Mas vamos embora duas questões Tuvão é um pequeno Aves Aves E você olha Se você quer queira Não vai, por isso Você vai, por isso Você vai, por isso Você vai perguntar E a sua mão Que está na diferença A sua mãe É uma nossa Os hominamentos do services do dinheiro, deveriam nas minhas frases de atras! Então, o serviço que for a salada de comida,oo! Sem maneira que Росс'á rising! Amém. 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 Agora vai começar a comer esse negócio... Só que eles vão passar aqui. Eles vão passar aqui, e não vai passar aqui... Tem de ver como o que eles vão passar aqui. Amém. Jesus, aqui está o melhor no maricapos, só um certo somente que eles não gostam. É claro que ele não gostar! Ele não gostar aqui de nós, aqui fora tudo ali. Vamos lá. Vamos ver a ver. E isso que qualquer coisa vai daria para ganhar dinheiro de Deus Ela se sente a daria no равно Vámona o amor de Deus Vámona o amor de Deus Vai tomar o amor de Deus Antes da vida, não é só um amor de Deus Nada de Deus Aproveitar você Amen Vámona é We have no amor Vámona o amor de Deus Vámona o amor de Deus Amém Esse é o amor de Deus Vámona o amor de Deus A phía que ele iau, Maricabu, já lhei. Neo-Maricabu, Neo-Mai. Não tem nunca maricabu, né? Não tem nunca garante de amor. Amen! Amém! Amém. Amém. Não, 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 não. Se vai lá, a Kogia, a Motulia, a Kogia, a Ultulia, a Kogia, a Mori Moraka, a Maí, o Planara, a Kua, a Holanda, a Kogia, a Kogia. Como é que é, mojô? Como é que você vai? Alô? Como é que você vai, mojô? Como o Léo? Como é que eu achou? Vem me ligar a Bura-Tesso. A Gedei, que era o rei! A que é a lei da América Vool! A terra-se à milho petro! Ah! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Amém! Jesus Cristo Cristo facilitá-lo para berry, para comammar Toltero! M slutou? É mãe ouyson? Senhor! Diz que ela, será que Sieg! Entra amor! Quer dizer? então ela não se Stein. Amémir! Jesus Cristo matched, isso mesmo filho мех e Zebedeus! Eu lhe lembro que lhe isso. O levo eu lhe então. E não lhe derlhe. Isso ai lhe deixe. Não porque eu não toco. Você não toco, esse que é um atesto. Imagina mais a mais uma pequena. Porque eu lhe deixei. Então, eu estava no negro aí. Vou o depoimento. Vou o depoimento. Vou fazer o que eu lhe deixei. Vou fazer o que negócio era pra que é que o que o que o que o que não ia ia ia... Vou o depoimento. Pelo não quanto a batalha a guya é policial, não vou ficar com os direitos. Eu vou levar vocês. O que é o meu filho? Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Nossa, você vive? Nesto chega com o teu filho, você não é o que? Nesto chega com o teu filho, você quer e quer e quer. Nesto diz...